Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é sábado, dia 6 de Fevereiro. E basicamente o que eu quero fazer hoje é começar a preparar e organizar tudo para a segunda fase do confinamento. E o que é a segunda fase do confinamento? Isto é muito para quem tem filhos em idade escolar, mas a partir de segunda-feira, dia 8 de Fevereiro, aqui em Portugal, o ensino volta a ser à distância. E para alguém que também está em teletrabalho como eu, vai ter que dar atenção à criança e também estar aqui a trabalhar e a produzir, porque é para isso que me pagam ao final do mês. E no final do dia de ontem nós já tivemos uma reunião com a professora para delinear assim todos os detalhes, os horários, os comportamentos. Nós em novembro a turma esteve toda em isolamento profilático, eu estive aqui com o Diego e já deu para perceber mais ou menos a engrenagem, como é que funciona e como felizmente a turma é pequena, tem 16 crianças, então acaba por ser fácil até de conseguir controlar as coisas. Porque se fosse uma turma, por exemplo, de 25 crianças, acredito que seja muito mais difícil. Então hoje, apesar de ser sábado, eu senti necessidade de adiantar trabalho. Então acordei na mesma, 5h20, fiz exercício físico, tomei banho e às 7h já estava aqui a trabalhar. Estive a trabalhar das 7h às 10h, deu para adiantar bastantes coisas, porque hoje é sábado. Não há telefones a tocar, não há e-mails a entrar, portanto é mais fácil de uma pessoa conseguir-se concentrar no que está a fazer. E nos próximos dias, na próxima semana, vai ser assim tipo uma provação para mim e vou ter que pôr, assim, em prática, tudo aquilo que eu sei sobre organização, metodologia, foco, concentração, para ver se as coisas correm bem. E as próximas tarefas agora são aqui todas dedicadas à casa e à organização e à limpeza e vamos lá começar, senão o tempo passa-se. E já que estão no escritório, eu nem vou sair daqui. Isto está assim meio que super cheio, não gosto especialmente desta sensação de que está aqui muita coisa. Vou tentar aligerar isto, organizar mais as coisas do Diego com aquilo que ele vai precisar em termos de materiais, de manuais. E aqui da minha parte, vá, não vou mostrar porque tenho muita coisa da empresa. Mas também quero organizar um bocadinho melhor, limpar assim a mesa para dar um aspecto um bocadinho mais clean aqui e também me traz alguma clareza mental. O cantinho do Diego ficou organizado, assim, da maneira que eu achei que seria mais prático. Aqui tem coisas que foi fazendo ao longo destas duas semanas, porque ele teve trabalhos na mesma, as bolsas com os lápis, os manuais, a parte toda dos cadernos e o portfólio. Tem ali o horário, que é para saber o que é que vai ter. Aqui há algumas coisas que a professora também disse que poderiam ser importantes. E o computador do Pedro ali e a mesa aqui. Isto são tarefas que ele dou todos os dias para ele fazer e ele vai arriscando, é mesmo como a mãe dele. E este espaço já fica assim mais organizado e está assim um bocadinho mais leve, apesar de não parecer. Agora vou eu limpar a minha mesa de trabalho. Olha, vou mostrar só como é que está o tempo lá fora. Está assim, é chuva, é vento, é assim, é inverno, pronto. A minha bancada de trabalho também já está. E o que é que eu fiz? Tirei o teclado e o rato do trabalho. Meti aqui o meu PC, o monitor não tirei porque isto dá mais trabalho, mas o teclado e o rato estão ali de lado. E entre a segunda-feira é só meter aqui de novo. E o que é que eu tenho aqui sempre à mão? Tenho os meus headphones e tenho aqui os meus lip balms. Eu vou fazendo um retígio. O meu preferido é este, que é de Própolis. Este da Veleda, que é o Skin Food, também é bastante bom. E tenho este da Essência Lys, que foi recomendado por uma de vocês. E também é bastante bom, assim como bastão. E ainda tenho aqui dois cremes das mãos que eu também vou revezando. A minha garrafa de água, hoje de manhã estava cheia, já vai por aqui. E depois o chão, eu vou aspirar só quando passar na casa toda, é que vou aspirar aqui os tapetes e o chão. E a semana passada, se calhar, vocês tiveram a oportunidade de ver o meu vídeo das compras que eu fiz para o mês. Só que eu não tive oportunidade de conseguir arrumar as coisas todas como deve de ser. Tive mesmo que escolher batalhas e ter tudo assim organizadinho não foi uma delas. Então, meti para ali as coisas. Agora quero dar assim uma reorganizada. Não está assim super mau, mas podia estar melhor e é isso que nós vamos fazer. E quando eu estou a fazer este serviço, assim, eu às vezes eu ponho podcasts ou Spotify ou então vejo vídeos no YouTube. E ao sábado de manhã, como há meninas que costumam lançar vídeos cá para fora, eu estou a ver o da Vera Int. E estava aqui assim vidrada a ver como é que ela faz o empadão de carne, porque estou a pensar fazer e eu acho que só fiz isso uma vez. Mas é uma daquelas receitas que eu quero fazer brevemente. Portanto, estava aqui assim vidrada. E às vezes é o que acontece, é eu fico assim ansiedrada a olhar para o YouTube. Por isso é que eu prefiro meter outras coisas. Só que o sábado de manhã acaba por ser um bocadinho uma exceção. E eu também vou deixar na caixa de inscrições o canal de algumas meninas. Eu acho que vocês já as conhecem todas, mas que eu sigo e que se calhar têm assim algumas características similares aqui com o canal. E vamos lá continuar, que se não isto hoje. E vamos lá. E vamos lá. Está um bocadinho melhor, mais organizadinho e dá uma percepção real daquilo que tenho cá em casa. E só vou mostrar umas coisas porque vou falar a seguir. Estas nozes, mais estes alhos, aqueles frascos todos que estão ali em cima, Tâmaras e ovos. Isto são as embalagens, coisas para ir para o ecoponto, que eu meto assim nos saquinhos e depois do outro bocado já levo para ali, para a garagem. E perguntaram-me no último vídeo como é que eu organizava assim as tarefas que eu tinha que fazer porque no domingo passado eu tinha assim uma lista completa. Eu vou escrevendo as coisas que eu vou escrevendo as coisas que eu vou lembrar, eu estive na despensa e então lembrei-me do seguinte. Isto é o caderno que eu tenho de comprarmos no Lidl, que era o pexinho de dois. Isto é mesmo daqueles cadernos rascunhados, bem aleatórios, mas que eu vou marcando as tarefas do que já fiz. E eu escrevo mesmo em cima do joelho, fica com uma letra pouco bonita, mas é só para ser uma coisa rápida. E o que é que me saltou à vista enquanto eu andava a organizar a despensa? Tratar dos alhos. Eles estão metidos nas cabeças e custam muito a tirar. Então se eu soltar as cabeças fica muito mais fácil durante o dia. Coisas a consumir. Tâmaras, que já está uma embalagem aberta há algum tempo. E ovos, que vão entretanto passar de validade. Depois escolher os frascos de vidro e partir nozes. Foi por causa destas coisas que eu escrevi que eu mostrei agora anteriormente aquelas últimas imagens. Eu acho que o mais importante é tentarmos utilizar estas pequenas coisas a nosso favor. Então eu estive na despensa e vi exatamente aquilo que precisava de fazer. E podia não ter escrito, mas se não escrevesse, certamente que me ia esquecer. E depois quando fosse lá outra vez aos alhos, eu ia pensar, mas eu já devia ter feito isto. Então são estes pequenos truques que eu vou usando para me conseguir manter organizada. E quando é que eu vou fazer isto? Não sei. Mas eu tenho uma lista de coisas assim que não tenho bem dia definido e hora definida, quando é que vou fazer, mas que vou arriscando. E à medida que dá para ir... A massa do almoço está a picar. E à medida que dá para ir encaixando nos dias, eu vou fazendo isso. São duas da tarde, pós-almoço, a máquina da louça já ficou a lavar, a trabalhar. E eu vou começar agora a fazer as limpezas aqui gerais da casa. Vou tentar focar-me, não me dispersar e ver se, assim, lá para as quatro horas eu já tenho isto orientado. E aí E aí E aí E aí E este inverno eu tenho que fazer as limpezas aqui. Eu tenho ouvido muita pessoa queixar-se em relação ao dolor e à umidade das casas e pessoas que normalmente não tinham problemas desses. Como eu aqui sempre tive isso, para mim é mais ou menos o normal. No entanto, estas últimas semanas têm estado péssimas. Desde ali o Natal, tivemos assim uma tréguazinha a meio de janeiro, mas retomámos agora com tudo e as paredes escorrem água. O meu zoomificadorzinho anda a correr as divisões todas uma a uma e aquilo todos os dias é um tanque cheio. E o que eu estou a fazer agora aqui no quarto é, eu já liguei o ar-condicionado na função de zoomificador e tenho aqui alguns sítios que já estão assim a ganhar aquele dolor preto e eu vou passar com um bocadinho de cifre. Mas eu também não quero pôr assim numa quantidade extrema ou fazer assim uma limpeza mesmo total, porque com a umidade que está lá fora e que acaba por passar para dentro das casas, isto não vai secar. Então é a pior emenda que o soneto. Vou só dar assim um toquezinho para ver se não adianta tanto. Eu não posso apontar senão o foco vai seguir o meu dedo e não o dolor, mas estão a ver assim aquelas manchas todas. Eu garanto que há 15 dias não estava nada assim. E tentei fazer também zoom ao teto, já está ali a começar a ficar. E para chegarmos ao teto o que é que eu faço? Eu tenho esta vassoura bastante grande que tem assim uma espécie de mopa na ponta. Eu já comprei isto há muito tempo numa drogaria local. E para pôr no cabo eu tenho aqui esta espécie de capazinha. Eu tenho bastantes, então por exemplo aqui no quarto eu se calhar sou capaz de usar umas 4 ou 5, se estiver a fazer uma limpeza um bocado mais intensa. E então dá para fazer tudo e não ter que parar o trabalho a meio. E o produto que eu vou usar para remover os bolores vai ser este da Sif. O meu favorito que é o do Lidl tem estado esgotadíssimo. Então esta é a minha segunda opção. Meti o Sif, vou deixar de atuar assim um bocadinho enquanto vou ali a outra divisão fazer mais qualquer coisa. E agora vou fazer ao contrário que é, vou meter aqui o produto nas louças da casa de banho e deixar de atuar um bocadinho e volto para o quarto. E sem eu ter feito nada esfregado ou limpo, o bolor acaba por ser comido pelo produto. Mas agora eu vou passar aqui com uma toalhinha molhada. Isto quer dizer, é o resto de uma toalha. Mas como tem assim esta textura, isto ajuda bastante a remover o bolor. Faço assim. Mas tenham cuidado que estes produtos são bastante fortes. Eu não sei se este Sif se mancha a roupa ou não, mas o do Lidl mancha e acaba por fazer assim coisas bonitas como estas que é tirar, por exemplo, a tinta. Isto foi ao longo dos tempos, não foi nada agora, já estava. Mas eu tenho consciência que foi com este tipo de produtos que isto acabou por acontecer. E deste lado estava menos, mas está um bocadinho mais emprenhado. E ainda vou passar com um paninho de seco para retirar assim alguma umidade que ainda tenha ficado. E como eu disse, eu tenho o ar-condicionado a trabalhar para o tomido e ficar então o que ainda ficar ali de água vai ser puxado pelo tomificador. E na casa de banho, eu também já tenho algumas zonas que estão assim, mas é ali mais perto das sancas. E está num local que eu só com o escadote é que consigo, porque está assim entre a banheira e o fora da banheira. Mas não quero olhar para lá para não ver. Para a semana eu vou ter férias, segunda e terça-feira, mas o dia que tenho escola. Portanto, não sei o que é que vou conseguir fazer, mas tenho mais algum tempo para fazer assim estas pequenas coisas e depois eu trato daquilo. Hoje não. Estou desligada só um bocadinho. E o tomificador agora está no quarto da ginástica, está aqui há menos de 24 horas e já encheu até aqui. Assim mesmo uma coisa impressionante. E vai continuar a trabalhar agora. E estive aqui na limpeza da casa durante 3 horas. Eu achava que em 2 horas estava despachadíssima, mas não, a realidade não foi bem essa. E esta semana eu senti que a casa estava muito menos suja do que a semana passada, o que já foi assim uma vitória. Porque eu e o Diego em casa, 24 horas sobre 24 horas, obviamente que as coisas sujam muito mais. Mas eu também acho que durante a última semana eu me consegui organizar melhor. Por exemplo, as roupas, eu hoje não tenho nada para lavar. Talvez amanhã arranje uma máquina, mas hoje não tenho nada porque consegui despachar tudo assim durante a semana. E entretanto, já são a hora de começar a preparar o jantar. Olá! E já estamos aqui no dia seguinte. É domingo e são 3h30 da tarde. Portanto, estamos quase com 24 horas passadas. Mas ontem, então, fomos jantar. Depois vimos um filmezinho e às 10 da noite eu estava na cama para cumprir aqui assim os meus horários habituais. Hoje fui ao Lidl de manhã a comprar uns frescos que me faltavam. Estive a gravar um vídeo que acaba por ser um bocadinho no seguimento deste porque eu mostrei aqui algumas limpezas que fiz. E o vídeo vai ser sobre os produtos de limpeza do momento, assim, e os favoritos. Portanto, espero que gostem. Já estive a editar. Eu almocei, vim para dentro porque eu como sempre mais rápido do que eles. E nem sei. Eu suponho que o Pedro meteu a máquina da louça a lavar, que acabou de encher e meteu a lavar. Não sei. Vou ver agora. E mais, o que é que eu ainda quero fazer? Quero dar, assim, aquela voltinha geral à casa. Eu sei que ontem limpei, mas isso não invalida que já haja coisas que precisem de manutenção. E a partir da manhã, como eu já disse no início do vídeo, é muito importante para mim eu ter as coisas, assim, certinhas e direitinhas para que, pelo menos, o primeiro dia corra bem. Ou se houver coisas que corram menos bem, eu tenho alguma flexibilidade para conseguir acertar as agulhas. Mas também não quero passar o resto do dia nisto. Sei lá, quero ter, assim, umas duas horazinhas de intervalo em que eu esteja só a ver Netflix, ou então a passar canais, ou então a ler, ou a fazer nada. Só para ter aquela sensação de que, sim, realmente hoje é domingo e depois amanhã é segunda-feira e recomeça a semana de trabalho. Vamos lá! E antes de passar para a parte da cozinha, eu vou despachar as coisas da casa íntima. E eu partilhei há pouco tempo que o Diego gosta de fazer arabescos aqui no vidro, no espalho da casa de banho. Não sei como, mas isto está cheio de pasta outra vez. E ontem não tive a oportunidade de limpar quando andava aqui a fazer as limpezas. Portanto, vou tratar disso agora. Isto é daquelas coisas que pode ser bem rápido, porque o espalho só está sujo mais em baixo. Em cima não está muito. Portanto, é o sonosol de zito, os panitos. Este da Vileda é muito bom. Eu, quando encontrar, assim, à venda, vou comprar, mas é uma coisa que não vejo com frequência. O espalho está despachado. Tenho aqui uma coisa para ir para o ecoponto. É uma caixa despejada de lenços. Vou ver roupas sujas que também tenho que ir para a lavandaria. Estava aqui a ver os meus produtos. Vou só dar, assim, uma dicasinha rápida daquilo que eu costumo fazer. Quando as embalagens já não estão a deitar mais nada, mas nós sabemos que ainda tem produto, eu o que faço é cortar. Mas, para elas não secarem tanto, eu faço, assim, umas miniaturas das embalagens. Isto é como... A embalagem está assim, está cortada, ainda tem aqui produto. E eu dobro, assim, um bocadinho, para ser possível enfiar esta. E fica protegida. O que está lá dentro acaba por não secar, pelo menos tanto. E conseguimos aproveitar muito mais produto. Com este fiz exatamente a mesma coisa. Numa versão, assim, um bocadinho maior. Mas tenho aqui assim. Depois já dá para entrar. E pronto. E aproveita-se muito mais o produto. Aqui na casa de banho está tudo ok. Vou ver no meu quarto se há alguma coisa de especial. E vou aproveitar para levar aqui o cesto da roupa suja. Meti tudo cá dentro. Porque assim, ando só com ele aqui na casa. E depois venho cá trazer quando estiver despejado. No meu quarto só tenho aqui duas camisolas para arrumar. Também vou já tratar. Quarto também já está despachado. Eu estou a ter em atenção as garrafas d'água. Que eu tenho garrafas d'água assim em quase tudo que é divisão da casa. Mas aqui, a que eu tenho no quarto é esta. E reenchi há pouco tempo. Portanto ainda tem. Eu acho que do quarto da ginástica também tem. Mas vamos ver. Tem. Mas não sei se chega para amanhã. Por isso vou reencher. E é mais uma coisa que eu vou colocar aqui. E vou ao quarto do Diego. E a cama não está feita. Mas hoje eu disse-lhe que lhe dava folga. Ele tem feito a cama todos os dias. Esteve de férias. Então tinha tempo mais que suficiente. E eu vou fazer hoje para dar assim, aquele jeitinho. Porque ele faz e fica feito. E está ok. Mas não fica assim tão bem como eu, obviamente. E já que estou aqui que a cama está desfeita. Vou aproveitar para mostrar o protetor e os lençóis que eu comprei na Tramas. Eu mencionei num vídeo anteriormente que queria comprar uns lençóis novos aqui para a cama do Diego. Porque os outros eram muito curtos. E este coleção era novo. Eles ainda não foram lavados vezes suficientes para eu dizer se ganham borbotos ou não. Mas a nível, por exemplo, das costuras foi aquilo que mais me chamou a atenção. Foi que as costuras estão super tortas. Mas eu vou mostrar. E para protetor parece-me bastante ok. O Diego já não precisa assim muito. Mas como o coleção era novo, nós resolvemos não arriscar. Porque podia haver assim algum descuido alguma vez. E achámos que era melhor um investimento. O protetor foi 16€. Os lençóis foi 18€. E a medida da cama é 1,5m por 1,90m. E ele não chega assim verdadeiramente aqui abaixo. Que dê para entalar. Mas está muito melhor do que os outros. E esta almofada está toda desabada. Eu tenho pena que isto não tenha pelo menos do lado uma fechadura. Ou seja, isto parece assim um saco roto. E então acaba por rodar um bocadinho. Perfeccionismo não há muito. Aqui tem esta grossura. Depois afina a fina. E chega aqui a um certo ponto que nem apanhou a linha. E do outro lado, oposto. A linha acaba aqui. E esta começa aqui. Por isso, perfeccionismo é nenhum. No rebordo do lençol. Passa-se a mesma coisa. Começaram a cozer. Aqui falhou. Entretanto, aqui só tem linha aqui em cima. Aqui acaba aqui. E quem teve a cozer os lençóis deve ter sido uma aprendiz que percebe tanto de costura como eu. E eu também sei que se uma pessoa quer coisas assim com uma qualidade mais superior, tem que ir à procura e tem que pagar um preço justo por isso. E era um preço que se calhar eu agora não conseguia pagar. Aqui no escritório, eu hoje ainda tenho que ir editar mais um bocadinho. Mas, mais uma garrafa de água que está despejada. Eu reenchi esta hoje de manhã. Também vai. E aqui uma bandelete que o Diego me fez de Lego. Muito bonita. Que vou puxar no quarto dos brinquedos. E na sala de jantar, o Pedro levantou a louça toda que era para lavar. Aquilo está lavado. Mas eu vou só assim dar aqui um jeitinho. E do cesto da roupa que veio comigo, vou aproveitar para tirar o que é... Já da cozinha, garrafas de água e o ecopombo também. Posso deixar aqui, que nós temos aqui um mini ecopombo. A cozinha precisa aqui de uns toquezinhos. Mas o essencial é que a máquina está a lavar, não é? E só faltam 44 minutos para acabar. Tenho ali louça para secar. Isto porque eu não queria fazer duas máquinas hoje. Estou apostada em voltar uma máquina por dia. Mas tenho aqui algumas coisitas para fazer. Uma coisa que eu preciso de fazer é limpar o microondas por dentro. Vou aproveitar que ainda tenho aqui mais uns minutinhos de trabalho e faço isto ao mesmo tempo. E desta vez eu vou usar o vinagre de limpeza. E eu estava tentada a acrescentar umas gotinhas de limão. Mas não sei se fica muito bombástico. Será que fica? Vou experimentar. Os limões que me vêm parar cá, esta casa. Mas são gratuitos. Acho que isto foi do limoeiro da minha sogra. Foi o Pedro que trouxe. Vou aproveitar este e pôr só, pelo menos, umas gotinhas. E já meti aqui a misturinha. Olha, podem ver que está cheio de manchinhas e algumas gordurinhas. Isto foi daquelas tarefas que eu andei com ela escrita no caderno a semana inteira. Mas hoje foi mesmo o dia, foi o meu deadline. Vou pôr 5 minutos e desejem-me sorte. Acabou. Vamos lá ver. Isto não está quente, está assim morno. Vou tirar com cuidado e depois começar a limpar. E por dentro ficou assim bem brilhante. Eu não precisei de empregar muito esforço. Ficou limpinho a brilhar. Agora, no fim, só passei com papel absorvente, uma folhinha, para dar assim mais algum brilho e para secar. E a limpeza ainda não está completa porque agora tenho que ir lavar o prato. Mas também não está assim sujo em demasia. Tenho só aqui umas coisinhas fáceis no instante. E agora sim, o micro-ondas já está completo com as suas rodinhas e com o seu prato. E pronto, a ser usado. Há pessoas que se queixam que acham que o cheiro do vinagre acaba por ser muito intenso porque aquece bastante. Eu não achei. Não sei se foi por causa da marca do vinagre de limpeza que estou a usar, que é da Agerul. Não sei se foi por causa das gotas de limão, mas não acho que a cozinha tenha ficado assim com um cheiro muito, muito intenso. E o micro-ondas também não ficou assim com nenhum cheiro. Este tipo de limpeza está aprovado porque não tenho que usar produtos nenhum abrasivos. E a cozinha já está assim limpinha, com as bancadas de tudo impec. E a louça que eu estive a lavar agora vai ficar ali a secar, não quero saber. As garrafas de água estão cheias. As fruteiras estão assim repostas. E uma coisa que eu ainda fui fazer foi meter a lavar testas da cozinha. Aquilo já tem uma quantidade suficiente para se justificar fazer uma máquina. E vou aproveitar o período mais barato que é ao domingo, que eu tenho na minha tarifa da eletricidade. Portanto, fica assim mais uma coisa tratada. E são 5 e 10. Eu vou despegar agora. Vou preparar um lanchinho e vou ter com o Pedro e com o Diego que estão na sala. E para acabar assim isto no relax, este fim de semana devem ter notado que eu cozinhei menos e foi uma coisa assim um bocadinho propositada. Eu precisava de um descansinho da cozinha. Mas já tenho tudo estruturado em termos de refeições que quero fazer para a semana. Já tenho os ingredientes. Portanto, acho que fiz as coisas para correr bem. A todas as pessoas, mães, pais, avós, que vão estar em casa a auxiliar as crianças no ensino à distância. Muito boa sorte. É também isso que eu desejo para mim. Que consiga fazer o meu trabalho e que consiga ajudar o Diego da melhor maneira possível. E isto vai ser só a primeira semana. Por isso, de certeza, que vamos ter aí coisas para ajustar. E chegámos ao fim de mais um vídeo de fim de semana. E este que foi assim dedicado mais às limpezas e organização. E se gostaram, deixem o vosso gosto. Considerem subscrever o canal. E até à próxima. Tchau!